Sejam bem-vindos a Minecraft A Jornada, o filme. Vocês irão ver a aventura de três jovens usuários de magia, que juntos lutam contra monstros, assassinos e até mesmo contra a própria família. Esse filme contém muita ação e aventura, e até o final vocês irão ver uma qualidade cinematográfica. Então pega a pipoca e bom filme! Essa é a cidade de Alledale, e um pouco distante dela existe a Federação Grauvin. E pessoas com 18 anos estão aptas para o teste de qualificação para serem membros da federação, e nela existem classes, espadachins, magos, arqueiros e clérigos. Classes que após serem escolhidas pelos membros, terão de ser respeitadas e usadas contra o mal. Monstros, bandidos e assassinos. Neste momento temos dois jovens em Alledale que estão se preparando para essa grande jornada. Mano, que barulheira é essa que tá aqui dentro de casa, velho? Peraí, o que que tem aqui? Dentro de casa? Você parou de barata? Mano, o que que é isso? Sai daqui! Olha o tanto de barata que tem aqui dentro da minha casa, velho! Mano, não, 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 velho... Mano, eu jurava que eu tinha limpado tudo isso. Deixa eu já tirar esses lixos daqui, mano, e já jogar tudo lá fora. Ah, eu não preciso trocar de casa logo. Olha isso aqui, velho, tá um lixo, literalmente! Eu preciso logo conseguir dinheiro para... Meu Deus do céu... Tem mais barata aqui... Tem mais barata aqui no meu quintal todo! Meu, não é possível! Vou ter que contratar uma detetizadora, mano. Esse aqui tá um lixo, mas... Coloca esses sacos aqui logo. Pô, já tem um mês já que esse saco justo tá aqui e o lixeiro passa e não pega nada, mano. Incrível que a casa de todo mundo tá limpa. É complicado também, né? Quem vai querer chegar perto dessa casa? Enfim... Deixa eu ver se eu tomo um café pra me se estressar, que tá complicado isso aqui. Cada dia que passa, eu acho que vai melhorar, mas não melhora. Mas hoje vai ser diferente. Hoje tem o teste de qualificação. Finalmente eu consegui passar nesse teste. E o teste de qualificação para a Federação de Graovini sempre muda a cada ano. Exercícios que vão exigir da sua inteligência, força, magia, habilidade com a espada... E enfim... A cada ano, ele muda. Opa, peraí. Alô? Alô, Mendraque? Opa, fala aí, Pedro, como é que você tá? Você tá bem? Cara, eu tô bem. Quando é que você vem pra cá? Pra onde? Pra aqui pra casa, a gente ainda tem que se inscrever. Ah, é verdade, eu esqueci disso. Tá, faz o seguinte, me espera aí. Eu só vou terminar de tomar café. Eu tava resolvendo uns problemas aqui em casa, mas tá cheio de barata. Ah, de novo? Ah, é. Só do dia, né, mano? O lixeiro passa aqui só na minha casa, que não tira nada. Mas enfim, deixa quieto. Eu vou ir na sua casa rapidão. Tá, vem logo. Ok, beleza. Eu esqueci, velho. A gente tem que se cadastrar logo. Meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Até no meu chuveiro. Ah! Beleza, beleza, beleza. É o tão grande dia que eu tanto esperei, velho. Tenho que passar nesse teste. Ok, eu tô ansioso. Eu tô muito ansioso, velho. Ó, o Bedrux aqui. Fala aí, Bedrux, seu irmão? Cadê ele? Tá aqui dentro, né? Pergunta idiota, mas ok. Bedrux, entrei já, velho. Cadê tu? Ah, pode entrar. Eu tô na cozinha aqui. Ah, fala... Ah, você tá com seu pai aí, mano. E esse é o Benedito, tranquilo? Mas aí, Bedrux, vamos começar logo a inscrição, velho. Calma, calma. Tem tempo ainda. Eu tô preparando o almoço aqui. Já pode sentar, já tá na mesa. Ah, você preparando o almoço ou foi seu pai que preparou? Porque você não sabe cozinhar, não, velho. Esse bife tá até queimado, velho. Eu ajudei ele. Eu ajudei ele. Ele fez o sushi pra mim e eu fiz o churrasco pra você, mano. É, churrasco, baita... Mas, enfim, mano, eu tô... Pra quem tá tomando só café e comendo salgadinho, mano, você que tá ótimo. Enfim, mano, obrigado pelo almoço, Pedro. Isso faz tempo que eu não como comida, mano. Pô, você sabe que a gente é vizinho, mano. É só vir aqui. Ah, mas eu não gosto de incomodar. Mas... Pô, e o teste, velho? Você tá ansioso? Cara, eu tô bastante. Mas a gente tem que fazer essa inscrição e ir viajar logo. É, a viagem vai ser longa, mano. Você preparou sua moto? Já colocou gasolina? Tá, tem até um tanque ali sobrando. Tá ali na frente de casa. Ótimo, é bom a gente levar também, porque é longo, mano. A gente vai ter que ir até Grau Vini, mano. Sair de Alley Dale pra ir pra Grau Vini é muito longo, mano. Pois é, e tem um trecho que não tem estrada. Então a gente vai enfrentar estrada de chão, sem asfalto. E, além de tudo, a gente vai ter que acampar, porque é muito longe. É, mas enfim, é bom que a gente vai treinando no meio do caminho. Ai, velho, eu tô satisfeito, mano. Por mais que esteja queimado, tava ótimo. Ai, eu também. O meu tava bem gelado. Mas um pouco importa, mano. Tá, perfeito, mano. Vai, começa aí pela sua logo. Já faz sua inscrição primeiro e depois você faz a minha. Tá, a minha é bem fácil. Tá, a primeira coisa, meu nome, nome do meu pai, da minha mãe. O quê? Peraí, o quê? É, Mendraque, precisa do nome dos pais. Ah, não, velho. Não, a gente tem... Você não sabia? A gente tem 18 anos de idade. Por que eu vou colocar o nome do meu pai e da minha mãe? Pô, velho, já não basta eu ter saído de casa, abandonado toda aquela vida que eu tava passando com eles. Eu ainda vou ter que colocar o nome deles na minha ficha de inscrição pra federação. É que é um problema, você não teve autorização deles legal pra você sair de casa, sabe? Mas não faz sentido, eu tenho 18 anos, eu faço o que eu quiser agora. É, mas eles não te emanciparam, então você ainda tem relação com eles. Cara, isso você sabe. Se você mentir nisso, eles vão atrás. Você conhece os meus pais. Você vai ser desqualificado. Você sabe o que eles fazem, velho. Você acha que a federação vai aceitar sabendo quem são meus pais? Calma, calma, não importa. Seus pais não vão se intrometer porque não vai chegar até eles essa informação. Mas agora a federação talvez vai ter um pouco de problema. Mas é melhor que mentir. Se mentir, simplesmente você vai ser desqualificado. Ah, eu vou conquistar todo mundo. Eu vou conquistar todo mundo usando as minhas habilidades. Eu acho que com as minhas habilidades eu consigo passar... Eu confio em você, vai ser, vai dar certo. Calma. Tá, mas tá, termina logo, termina logo porque já tá anoite... Caraca, já tá anoitecendo, Pedrux. A gente vai ter que viajar de noite. Meu Deus do céu, velho, olha a hora já. Tá, 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 tá. Calma, calma, eu vou tomar esse café aqui. Calma, calma, terminei. Meu Deus. E pronto, acabei as duas. Perfeito, mano, perfeito, ótimo. Nossa, agora é hora da gente pegar nossas motos e já ir, velho. Vamos, 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 vamos rápido. Tá, a sua já tá na sua casa, né? Ah, tá sim, velho. Toda vez eu confundo a porta da sua casa com a da garagem. Ô, Pedrux, coloca seu irmão dentro de casa, né, velho? Pelo amor de Deus, já tá de noite, mano. Daqui a pouco aparece um monte de pandido aqui na rua. Vai pra lá, Pedrux, vai, 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 vai. Chegou a hora, mano. Vamos que vamos. Bora, Pedrux, tá preparado? Tá, bora. Beleza, Pedrux, deixa eu já estacionar a moto, mano. Cara, a gente já andou um bocado, mas tá longe ainda. Já tá na hora de abastecer, caramba. Calma, tá um pouco perto da primeira parte, né, que é sair da cidade. A gente ainda vai ter que enfrentar uma estrada de barro inteira. É, velho, vou até pegar uma maçã aqui, eu tô morrendo de fome, mas... Pô, já tem que abastecer essas motos, velho. Eu tô ficando é com sede, mano. Vamos entrar aqui dentro da loja e vamos pegar alguma coisa. Tira o capacete aí, mano. Não pode estar com o capacete na loja, não. Ah, verdade. Vai que a gente é confundido com o ladrão, né? É, sério, mano. Vamos entrar aqui, vamos pegar um suco, velho. Hum, os dois estão ali. E aí, Pedro, o que você vai pegar aí, mano? Cara, eu queria um suco de laranja só e a gente tem que abastecer a moto. Tá, eu vou pegar aqui então com o atendente. Boa noite, tudo bem? Então, me vê dois sucos de laranja, por favor. Aí, Pedro, tá aqui, mano. Já pega esse suquinho aí. Já vamos de boa agora. Agora com refrescados, a gente já pode seguir na viagem de novo. Ok, vamos abastecer logo então. Tem uns tanques ali. Os dois, engraçadinho. Mão na cabeça agora e passa a chave da moto. Passa tudo o que vocês têm aí. Não quero saber, silêncio. Os dois. Ninguém fala nada. Agora. Passa tudo, passa tudo. Vocês vão ficando surdo por acaso? Eu falei grego. Passa tudo agora. Ué? Vocês não estavam em dois? É, a gente tá em dois. Hã? O quê? Ah, o que que tá? É, Pedro, você deu jeito mesmo nele, hein? Relaxa, mano. É só esperar a polícia chegar e nem se preocupa com ele, mano. Bora abastecer nossa moto e embora logo. Não sei. Ô, Pedrux, mano. Não sei. Eu posso tá enganado, mas... Aquele cara não era um bandido comum, velho. Ele tinha uma presença... Bem forte. Eu também senti coisa parecida, mas... Ele foi derrubado muito fácil. Acho que não. Ah, velho. Eu não sei. Eu senti uma... Uma força estranha nele. Não é que nem os bandidos que invadiram a minha casa semana passada. Ó, o farol abriu. É diferente, mano. Ele tinha uma presença de uma pessoa forte que nem eu e você. Ah, não sei não, cara. Eu também senti coisa parecida, mas... Sei lá, deixa disso, mano. Olha só, eu tô vendo a floresta ali na frente. É verdade, vamos. A floresta já tá ali na frente, Pedrux. Acelera. Vamos tomando cuidado, viu, Pedrux. Eu vou cobrindo suas costas, mano. Tá bom, mano. Cara, que floresta estranha. É, essa floresta aqui dizem que são perigosas. Eles consideram até como se fosse o primeiro teste pra quem quer se tornar federado. Calma, calma. Eu não tô com tanto medo assim porque tem trilha aqui. Mas cuidado com esse mato aqui agora. É, toma cuidado com os matos, mas tá tranquilo, mano. Eu já tô aqui preparado. Se vier aparecer alguma coisa, só tem vagalume aqui no meio dessa floresta. Que poeira. Ô, mas calma aí. E se a gente se abrigar logo aqui, velho? Aqui tem uma área mais espaçosa. É, tá bem tarde já mesmo. É, e tá tudo escuro, velho. É bom a gente acampar mesmo por aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. É boa, aqui é uma clareira mesmo. Tá, eu vou montar uma fogueira. É, monta a fogueira, eu vou já montar minha barraca aqui já. Tá, deixa eu pegar uma lenha ali. Tá, eu vou montar minha barraca aqui. Perfeito. Acendi a fogueira aí, Pedrux. Tá, calma. Aqui, beleza. Montei a minha. Passamos o fio aqui já, mano. Aí, agora sim. Calma, calma. Pronto. Ah, perfeito, mano. A gente tem que ficar dentro da barraca. Ainda bem que não tá chovendo também. Ainda bem. Mas, cara, e sobre o teste? Olha só, eu tava pesquisando e eu ouvi falar que eles dizem que todo teste, todo ano muda, velho. O que você acha disso aí, Pedrux? Quais testes você vai ficar esse ano? Olha, eu não sei, mas um que é indispensável, que eles têm toda vez, independente de quais testes têm, é o teste da entrevista. Ah, mano. Que é o primeiro teste, na verdade. Entrevista de novo? Mano, já não basta eu ter colocado o nome da minha família no... Ah, Pedrux, eu não quero fazer entrevista, velho. Com certeza, eles vão perguntar coisas sobre a minha família. Calma, 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 cara, calma. A gente já discutiu sobre isso, vai dar tudo certo, mano. Pedrux, como que eu vou ter calma? Não são os seus pais que são o que são, velho. Eu fui treinado de uma forma que você... Cara, você não ia aguentar da forma que eu fui treinado, mano. Os métodos dos meus pais são brutais. E é por isso que ninguém nunca chega perto de mim. É por isso que eu moro naquela casa zoada. Nem o lixeiro passa pra tirar o lixo da minha casa, velho. Mas, assim, André, que você não pagou a taxa do lixeiro, né? Tem que pagar a taxa do lixeiro? Tem. Ah, mano, nem dinheiro eu tenho, velho. Mas tudo vai mudar. Eu vou entrar na federação, eu vou mostrar pra eles quais as minhas habilidades. Eu posso ser, sim, um membro da federação. Vou começar a ganhar meus dinheiros, vou mudar de vida e tudo vai melhorar. E eu vou mostrar pra meus pais que eu vou ser iguais a eles, sabe? Mas, pera. Não, cedo aqui, Pedrux. O barulho. Eu tô sentindo uma presença. Peraí! Eu tô ouvindo esse barulho. Viu dessa direção, viu dessa direção. Mano, viu dessa direção, Pedrux. O que será que tem aqui? Mas, calma, tem que olhar as costas também. Não baixa a guarda. Opa, era um zumbi! Ah, velho, só um zumbi, mano. Ah, que susto. Mas, calma. Peraí. Cadê aquela tocha? Me dá aquela tocha. Tá, mas tava rápido demais pra ser um zumbi. Não, pera. A presença tava muito forte. E era uma presença parecida, igual a que a gente viu com bandido. Era forte demais, mano. Não é um ser qualquer, não. Eu não acho que seja só um zumbi, mas... Vamos voltar pra barraca. Mas eu não tô sentindo mais nada, então... Tá seguro. Calma. Tá, então vamos logo dormir, vamos descansar. Porque tem muita coisa que nos espera pra amanhã, velho. Amanhã é o grande dia. Amanhã é o dia que a gente vai conseguir passar nesse teste, Pedrux. Boa noite. Tá, e fica tranquilo. Boa noite. Que preguiça. Bom dia, Pedrux. Bom dia nada. Olha o sol. O que que tem o sol, mano? É de dia, né? É de dia. Olha a hora do sol, mano. Já é quase meio dia, mano. A gente tem que chegar lá em até duas horas. Meu... Caraca. Corre. Por que você me acordou, velho? Tu é louco, Pedrux. Eu também não acordei. Vamos logo. Corre. Segue a trilha. Segue a trilha que a gente vai chegar lá rápido. Caramba, Pedrux. Mas você também, velho? Por que tu não acordou a gente? A gente não trouxe despertador nenhum, que eu saiba. Ah, velho. Ah, mano. Mas você sempre acorda primeiro do que eu. Toma cuidado, Pedrux, nesse penhasco aqui. Tá, tô tomando. Cara, eu tô doido pra dar um mergulho aqui na cachoeira, velho. Olha isso lá embaixo. Que da hora. Drac, nem brinca. Mano, eu não tô acreditando que a gente vai conseguir passar nesse teste. Vai se tornar finalmente federados, velho. É, pra quem tava preocupado, você tá bem animado agora. Ah, velho. Eu tô com certeza, mano. Eu tô até por cima das árvores aqui. Caraca, Pedrux, mano. Ou, a gente vai ter que fazer um bote, mano. Não vai ter outro jeito. É verdade. A gente vai ter que fazer um bote mesmo. Mas, calma. É pouco tempo nadando. Tá bom. Então faz um bote aí, Pedrux. Que eu vou dar um mergulho aqui, cara. Meu Deus. Calma, calma. Calma, Pedrux. Caraca, que cara maluco. Ah, caraca, velho. Já faz um bote aí, Pedrux. Eu tava avisando de um banho, mano. Eu sei que você tava. Medraco, eu tô vendo, eu tô vendo. Calma, você tá vendo aquele tanto de pessoa? Eu acho que sim, viu, mano. Acho que a gente finalmente chegou. Mas, toma cuidado, porque eles não podem ver que a gente chegou de barco, velho. Verdade. Vamos, vamos, vamos. É a nossa chance, velho. Chegou a nossa hora de provar o nosso valor, Pedrux. Olá. Sejam todos muito bem-vindos à Federação de Grauvi. Aqui todos vocês terão que mostrar suas habilidades. Para mostrarem que são capazes de serem membros dessa federação. Testes onde vocês irão se machucar e correr em risco de vida. E é claro, isso tudo é responsabilidade total de vocês. A partir desse momento que se alistaram, estavam cientes do risco. E agora terão de provar o seu valor no dia de hoje. Então, que comece o primeiro teste. Começaremos o primeiro teste, que será uma entrevista. O Dracson tá conhecendo esse cara, não? Ah, eu também percebi que ele é o mesmo cara lá do posto de gasolina, velho. Você percebeu também isso? Sim, é. O que tá acontecendo? É estranho isso, mano. Um cara desse seu, um líder da Federação de Grauvi. Ah, então os dois engraçadinhos estão conversando na hora da minha explicação. Então, parece que tem gente que quer reprovar mais cedo aqui, né? Como? Ele é rápido? Não é à toa que ele é um federado. Escuta, vocês dois delinquentes, vocês estão achando que vocês estão num parquinho? Não. Aqui é federação. Aqui é sério. Então, eu sugiro... O que você tá indo? Você tá achando que eu tô de brincadeira, cara? Me admira que um bandido que tentou assaltar a gente é um líder da Federação. Fica quieto, Mendraque. Ah, vamos ver. Você não é mesmo, não. Você não tá achando... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na lista. É Mendraque... Ah, então tá explicado, né? O que um cara de uma família de assassinos tá fazendo na Federação? Bom, eu acho que isso até que é normal. Assassinos não perdem muito tempo, sempre querendo jogar sujo. É só mais um esquisito tentando se infiltrar na Federação. Eu acho bom você respeitar ele. Uai, que que é isso? Por que você tá tão estressadinho? Tá defendendo o seu namorado, é? Ora seu! Uou! Parou, parou. Chega. Todo mundo em fila agora, que a gente vai começar a entrevista. Enfim, vamos começar logo. Ah, o primeiro da lista aqui... Gabriel, venha. É, Pedro, eu acho que até agora ninguém foi aprovado. Todo mundo reprovou. Pois é. Caraca, mano. Mas, ué, como é que vocês sabem disso? É simples. Ninguém foi aprovado ainda. É porque ninguém ficou lá dentro. Todo mundo saiu e foi pra direção contrária. Ninguém ficou nos dormitórios. Ah, parece que o senso de percepção de vocês até que é muito bom. Ah, vocês não devem ser tão fracos assim como eu pensava. Engraçado, né? Quem tá falando isso é o que não percebeu. É a coisa mais simples que tem aqui na entrevista da Federação. É, com certeza. A gente vai ver no futuro. Ah, com certeza a gente vai ver. Pode ficar tranquilo. Vamos ver se você vai me chamar de assassino de novo na Federação. Ah, 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 ah. Para um pouco, T2. Knight, venha pra entrevista, por favor. Chega aqui. Chegou a minha vez. Boa sorte pra vocês, fracotes. Desligo mesmo, então. Pedrux, eu já não fui com a cara desse cara, mano. Eu acho que eu também não. O pior é que não tem como falar que ele é fraco. Ele tem um pouco de força também, mas... Eu acho que a gente bate frente com ele. Pedrux, será que realmente a gente tá certo, mano? Todo mundo reprovou. Tinha muita gente nessa fila. É claro, Mendraque. Tem anos que não aprovam ninguém ou uma pessoa. Eles são muito, muito, muito exigentes. Opa, peraí, peraí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Muito bem, Pedrux. Pode vir também. Tá, tô indo. Valeu, Pedrux. Vai lá, boa sorte, mano. Tá. Eu acho que já vou ter dor de cabeça, então. Tive dor de cabeça com esse tal de Knight. E agora esse instrutor tá com uma pedra, velho. No meu caminho. Ele já sabe. Ele já viu na minha ficha. Eu sabia que eu causava os nomes dos meus pais e ia dar nisso. Não sei se eu vou conseguir passar nessa federação pra eles saberem que eu sou de uma família de assassinos. E ele jogou na cara, mano. Ele colocou pra todo mundo ver. Tudo bem. Vai dar certo. E por último, Mendraque Zold. Vem aqui. Pode vir. Engraçado, né? Você não chamou o sobrenome de ninguém. O meu se chamou. É que... A sua família é bem popular, né? Então, acho que... Eu não sei se você tem orgulho desse teu sobrenome. Então, eu tenho que falar. Tá, vamos logo. Eu só quero fazer entrevista agora. Eu não contaria muito com isso. Mas, tá bom. Gosta do seu time mesmo. Aqui, Mendraque. Entra por aqui e... Fique bem longe dos outros dois. Como assim os outros... Pidrux? E o... Light? Acho que é assim. Eles passaram? Só... Só vamos. Vamos. Por aqui. Entra primeiro aí. Vejamos... Mendraque Zold. É... Você sabe muito bem, né? Que a federação luta contra assassinos, monstros e bandidos. Sei, sei, sim. É... O que um cara de uma família dos assassinos mais procurados do mundo faz aqui? Quer se infiltrar pra nos destruir? Sim, velho. Não. Pelo contrário. Só porque eu sou da família de assassinos, você que tá pensando isso, velho. Você é um garoto que fez 18 anos e acha que já pode vir fazendo isso? Admito que você tem uma aura interessante. Mas veja. Acha que daria conta de mim? Que seria capaz de me derrotar? Cara, eu não tô com nenhuma intenção de lutar contra nenhum tipo de líder aqui da federação. Eu só quero fazer o meu trabalho. Mudar a minha vida. Só apenas isso. Vamos ser sinceros, Mendraque. Você é só um garotinho. Você é um lixo. E você sabe muito bem que você não me enfrentaria e, inclusive, você até agora não me respondeu. Olha, olha, sério. A minha única intenção é ganhar meu dinheiro. Talvez conheça alguma garota no futuro. Não me passou em nenhum momento na minha cabeça que bati de frente com um líder. Porém... Ah, então você é bem forte, né? Mas não o suficiente. O quê? O que é isso? Magia? Pra que... Meu, pra que que precisa disso tudo? Não é necessário. Eu não vou fazer nada. Eu já falei. Não. Meu Deus. Isso aqui você... Meu Deus do céu, velho. Pra que isso tudo? Ó, fica sentado aí. Acho bom você não se mexer. Olha, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não quero briga. E eu não sou do tipo que apanha calado. Então, eu acho melhor você tirar essa magia antes que isso vire um campo de guerra. Acha mesmo que você pode comigo? Mendraque. Olha, talvez sim. Talvez não. Mas eu conheço um mago com bem mais potencial do que você. E nesse momento o livro de magia dele deve estar pronto pra lançar um feitiço. Que vai me dar suporte o suficiente contra você. Além de que nas regras da federação, durante a entrevista vocês deles não tem o direito de tocar a mão na gente. O que será que acontece se eu vou conversar com o seu chefe sobre isso? E você acha o que? O que acontece se descobrirem que você é de uma família de assassinos? Tá, velho. Eu já entendi. Você não quer me aprovar de jeito nenhum e não tem o que eu faço pra você me aprovar. Então, me reprova. Tá. Pera aí. Só um momento. Alô? Oi, chefe. Aham. O senhor tem certeza? Ó, tu espera aqui sentado, tá? Tu não se mexe. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Petrux. Eu acho que o Mendrack precisa da minha ajuda. Ajuda o Petrux. Vai, vai, vai. Perfeito. Ah, o Petrux se muda muito bem. Mas, chefe. Ele é um assassino. O instinto dele eu já vi. Ele tem sede por sangue. Eu já vi. Tá bom, tá bom. Eu peço desculpas. Você que manda. Ó, escuta aqui. Pode ir pra recepção, vai. Pode ir. Sai. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas o que aconteceu? Nada, nada. Só vai. Muito bem, senhores. Agora, vocês estão totalmente qualificados. E é, esse ano foi bem forte. Geralmente, apenas uma pessoa passa por ano. E, às vezes, nenhuma. Então, tenham orgulho de suas habilidades. E me acompanhem, que eu irei mostrar o dormitório de vocês. Peraí, o que você quer dizer com o de vocês? Eu não vou morar junto com eles, né? Ah, você vai ter que dividir, cara. Não, calma. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Não tem, não tem essa. Nós não somos já nada com isso aí, não. Eu e o Petrux num canto e esse cara aí. Ah, vocês que escreveram, vocês já sabiam das coisas que tinham aqui, de todos os processos. Então, vocês vão ter que, sim, dividir o dormitório. Ou vocês vão... Ah, galera, calma, calma, calma. É verdade. Poucas pessoas são aprovadas. Eles não estão preparados para ter tantos dormitórios assim. Exatamente, ó. Ouça o seu amigo. Tá, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos à casa de vocês. Aqui está. É isso, a casa aqui? Sim, é. Essa casa vai caber nós três. Essa é a casa que a federação sede e é o lugar que vocês vão ter que ficar. Pra que isso tudo de câmera, velho? Como é que eu vou tomar banho assim? Hum, aí é o problema de vocês. Isso é tudo parte da... Pra mostrar o quanto vocês são resistentes aí. Ó, aqui está a chave pra vocês. Essa é a única chave, então vocês vão ter que dividir. Eu não vou mostrar mais nada pra vocês. Agora é boa sorte e até amanhã. O que é isso, cara? Eu vou escolher o meu quarto aqui, então. Não, tô... Ô, ô, o que é isso aí? Eu também 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 também. Meu Deus, velho. Essa casa é muito apertada. Mano, o que? O que é isso? Meu quarto, meu quarto, meu quarto. O quê? Como assim, seu quarto? Achei, achei, achei. Meu quarto. Não, pera aqui. Cara, eu não sei o que é... O que é um quarto aqui? O que é uma casa? Por que você quer um quarto que tem uma cama só? Eu não vou adormir com esse cara do meu lado, não. Eu também não vou adormir com você. Sai daqui, ô, seu maluco. Tenho certeza que tem outros quartos, galera. Mas que quarto? Tem, velho. Mano, não, não, não tem. Meu quarto. Meu Deus, essa sala é... Mano, é muito apertado. Ô, eu vou fazer um acordo. Sobe vocês três aqui agora. Como assim, acordo, velho? Eu só acho que eu vou... Sobe aqui. Sobe aqui. Anda, vamos conversar sobre isso. O que você está achando que está mandando em quem, velho? Em você, porque você é um inútil. Entra logo aqui. Fecha essa porta. Ó, seguinte. Tem coisa estranha acontecendo porque essa casa está cheia de câmera. Como vocês já são praticamente namorados pelo que eu vejo, fiquem com esse quarto e aquele quarto ali é meu. Não, 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 não. Pode voltar aqui. Esse quarto vai ser meu. Eu quero dormir aqui, cara. Por que ele vai ser seu? Você já é seu amigo. Eu quero ter a minha privacidade. Torre junto. E daí? E daí? Aí você discute com ele. Eu já peguei esse quarto aqui pra mim. Não, 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 não. Eu vou dormir aqui nesse quarto e acabou. Eu vou ficar aqui no quarto do escritório. Tem um quarto aí? Então, pera aí. Ele sabe. Se manda daqui. Aqui é meu quarto. Tá, fica com ele. Eu tenho duas camas. Tchau, tchau. Pode estar aí. Fica tranquilo. Tá, vamos lá acordar os caras. Primeiro dia. Acordem! Tá na hora! Ai, já... Meu Deus do céu, velho. Não é tão cedo assim, cara. Pelo amor de Deus. Acordem, vamos! Já vai! Já vai! Opa, bom dia. É, bom dia. Conseguiram passar uma boa noite aí na casa? Foi legal? Razoável. Ok, ok. Eu não gostei que é muito apertada essa casa. Pra três pessoas! Ossos do ofício, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E hoje a primeira missão de vocês é enfrentar uma criatura. Finalmente! Agora sim! Eu gostei de ver, hein? Então tá todo mundo acordado? Vamos lá? Preparadíssimo. Vamos. Então vamos. Eu sou o primeiro. Deixa eu entregar a casa aqui. Aí, ó. O momento o amigo de vocês é mais responsável, né? Vocês andam bem. Vocês estão tão afoitos que não tô nem esquecendo o nosso lugar. Vamos, vamos, monstro. Vamos enfrentar a criatura. Bora! Então, sejam bem-vindos ao primeiro teste de vocês. Amor de Deus, né? Você poderia ter falado que a gente ia vindo num lugar mais frio pra pegar uma blusa, pelo menos. Ou o Narty tá preparado. Vocês não leram as regras, né? A primeira regra é um federado sempre tá pronto pra qualquer coisa. Então vocês já tinham que ter vindo preparado. Agora o problema não é meu. Eu me despeço daqui e aqui vai ser o primeiro monstro que vocês vão enfrentar. E boa sorte pra todos vocês. Cadê o monstro? Cadê o quê? Cadê o monstro? Cadê? Espera um pouquinho aí. Ué? Tá. Tá, né? Acho que a gente vai ter que procurar então. Tá, beleza. Quem achar primeiro, então derrota ele. Não, mas peraí. Assim que funciona? É, assim que funciona, ué. Isso é uma parada da federação, irmão. Tem que ter algum segredo aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu esqueci de uma regra. Cadê? Peraí, deixa eu voltar. Voltei. Eu esqueci de uma regra. Antes de tudo, vocês vão ter que trabalhar em equipe. Não pode jamais se separar. Vocês vão ter que fazer tudo junto. Não, não tem essa. Falei que tinha alguma coisa. Sempre tem alguma coisa envolvendo ele. Ah, não, não tem essa. Então vocês não tem essa. Ah, vamos se separar. Isso não existe. Senão vocês não passam. E é isso. Tchau de novo. Beleza. Puxa do céu. Ah, para de reclamar, cara. Na moral. Tá bom, tá bom, tá bom. Será que esse bicho deve estar numa caverna? Uma pergunta. Mas o que será que é ele? Mas primeiro, eu tenho uma pergunta. Quais as habilidades de vocês? O que vocês vão usar pra esse combate? Cara, eu sou de uma família de assassinos. Então não tem muito o que te dizer, não. Mas eu sou hábio com espada. Bom, você? Tá, eu sou um mago. E eu tenho isso aqui pra me defender também. E você? Eu sou só bom com as mães mesmo. Então vambora. Tá, igual com o português, né? É, mãe. Qual é, cara? Me deixa em paz. Vambora procurar isso. Tá, vambora. Se é da federação, não é coisa boa. Então a gente não se gosta. Todo mundo sabe disso. Mas vamos fazer um trato. A gente sabe que aqui é um plano de um futuro melhor. Pra todo mundo. Então só pra gente passar por isso. Até a gente passar pra, sei lá, outras unidades. E nunca mais olhar na cara um do outro. Fechado? Perfeito. Ótimo. Excelente. Perfeito. Maravilhoso. Vamos logo passar por aqui, então. Gente, gente. Posição. O que que é aquilo? O que foi? Epa. Acho que a gente encontrou um monstro, mas, pô. É só isso. Tá, mas acho que não é de nada esse bicho, não. Meu Deus do... E a ferramenta que tá na mão. Meu Deus do... Olha, eu não sei vocês, mas eu quero muito aquela espada. Todo mundo preparado, então? Estou pronto. Então vamos embora. Vamos combate. Tá, gente. Eu consegui. Eu diminui o tamanho dele. Eu acho que tá um pouco melhor agora. Tá, melhor. Eu acho que é uma palavra muito forte, velho. O Knight se afasta. Ele tá vindo pra cima e esse poder que ele tá soltando de gelo. O que que é isso? Não sei, mas não dá pra ficar temendo isso. Vamos pra cima. Nosso objetivo é derrotar ele. Calma, mano, mas e se ele for perigoso? Olha a aura que ele tá saindo, velho. A aura dele não é qualquer coisa, não. E ele tá vindo pra cima. Mas nós três somos fortes. A vantagem é nossa ainda. Ah, eu não sei não, velho. O que que você acha, Pedro? Tá, eu acho que a gente tem que avançar também. Tá, então vamos com calma. Vamos com calma. Pelo amor de Deus, a gente não pode vacilar nesse teste, mano. Olha, ele parou de soltar a aura dele, velho. Agora chegou o momento. Tá parando de andar. Então vamos. Vamos lá, então. Vamos, 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 vamos. E agora? Eita, caraca! O que que é isso? Nossa senhora! Ele spawnou um. Meu Deus. Se afasta, todo mundo se afasta. Legal. Knight, toma cuidado, Knight. Relaxa, tá tudo bem. Vai cuidar do Zé Maguinho aí que eu cuido dessa coisa gigante aqui. Pedro, eu acho que é bom você se afastar, velho. Vamos tomar cuidado. Tá, tá, eu tô indo. Vem pra cá, mano. A gente precisa de alguma estratégia pra como conseguir derrotar esse bicho, mano. É, eu não sei. Ele pode spawnar um outro desse bicho. Ah, mas a gente não conhece nenhuma dessas habilidades dele, mano. É complicado. A gente tem que ficar esperto, mano. Tira, cuidado! Isso! Meu Deus! Que que é isso, velho? Ele tem esses poderes. Toma cuidado, Pedro. Caraca! De novo? Relaxa, relaxa, relaxa. Ele tá ficando em você. Ele tá virando em mim, velho. Mas esse que é o problema, mano? Eu vou te dar suporte. Então me ajuda, Pedro. Você ajuda rápido. Taca alguma coisa nesse bicho, velho. Mano, quer saber, velho? Chega. Eu vou pra cima desse monstro também, então. Boa, Pedro. Boa. Acho que isso já vai adiantar, velho. Acho que vai deixar ele mais lento. Tá, vai deixar ele mais lento. Mas é um monstro de gelo. Eu fui pego, Pedro. Mendraque, por que você não tá usando suas habilidades? Calma, velho. Calma. Tô tentando me concentrar melhor. Ele começou a carregar de novo, velho. Eu vou pra cima dele agora. Eu vou pra cima dele agora. Vai, aproveita. Não dá pra chegar perto dele quando ele tá soltando esse vento, velho. Ai, que droga, mano. Tá, mas ataques de gelo não vão funcionar aí. Eu só tenho esse pra ataque de longa distância. Tá, então eu vou carregar o meu poder aqui agora, velho. Tá, você é muito forte, criaturinha. Mas eu vou dar um jeito de derrotar. Eu não vim aqui à toa. Você é muito resistente. Eu espero que eles estejam lutando contra o Zé Maguinho. Talvez é só eu aguentar o máximo de tempo que eu consigo e dar um jeito de segurar ele. Talvez ele seja um minion ou sei lá o que que ele é. Mas ele é muito poderoso. Tá, eu não tenho escolha a não ser usar isso. Perfeito, mano. Acho que agora dá pra dar conta do recado. Desvia, desvia. Mano, relaxa, relaxa, relaxa. Agora eu tô um pouco mais esperto, velho, com a energia carregada. Só que ele só tá focando em mim, Pedro. Você precisa da sua ajuda também, velho. Eu vou te ajudar. Meu Deus, quase que ele me acertou. Tá, ele tá confuso agora. Calma. Beleza, perfeito. Funcionou. Calma, calma, calma. Vamos ficar junto, Pedro. Se esconde, se esconde. Rápido. Tá, atrás desse pilar aqui. Calma. Mano, a gente precisa de algum plano. Como é que a gente vai conseguir derrotar esse bicho, velho? A gente precisa de tempo e plano. Tá, tempo a gente agora tem. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Já que eu tenho esse tempo, eu vou carregar meu poder agora, velho. Eu preciso carregar minha energia. Galera, eu não sei por quanto tempo. Mas eu vou aguentar. Knight, o que você tá fazendo aqui? Você não ia cuidar do bicho, velho? Ele tá, ele tá destruindo. Cuidado com o mago. Cuidado, o mago tá aí perto de você, velho. Ai, ele me viu, ele me viu. O Frost Mal tá vindo pra cá. Ele tá um pouco mais fraco. Eu não sei quanto tempo falta pra derrotar ele. Meu Deus. Eu sei que os ataques dele até mudaram. O mago tá focando agora. Ele atacou lá pro bicho dele, velho. Esse mago tá ficando louco. Pedro, faz alguma defesa pra gente antes que ele venha atacar a gente de novo, velho. Pera, eu vou ajudar vocês então. Rápido, o Frost Mal tá vindo. Opa, conseguiu. Meu Deus. Ajuda o Knight também, ajuda o Knight. Ajuda o Knight. Consegui. Três já. Tá, tá. Você consegue segurar por muito tempo, Pedro. Tá, não vai aguentar por muito tempo. Pensa em alguma coisa. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Relaxa. Concentra. Que isso? Agora ele vai dar um show. Tá acabando, Medrach. Vai logo. Pedro, que é o Knight? Vocês dois vão ter que sair daqui que eu cuido dele. Sumam daqui e cuidam do Frost Mal, vai. Vocês dois juntos, mano. Cuidem dele enquanto eu cuido desse bicho. Bora, Pedro. Tá, bora lá então. Eu vou tentar afastar ele o máximo daqui, velho. Pra ficar longe de vocês, mano. Só acabem com ele. Ah, você tá achando que você vai encostar pra chegar perto dele? Você não vai, eu não vou deixar. Ai. Sai. Isso ataque de gênero é irritante. Volta aqui. Você não vai fugir de mim, de mim. Você não escapa. Agora você tá fugindo, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Volta pra cá. Não, não. Você não vai me acertar. Não vai ser tão fácil assim como você tá pensando. Que vai. Foga. Não, 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 não. Não, você não vai fugir de mim. Você não vai. Volta pra cá. Volta pra cá. Acertei. Agora sim. O quê? Não é só o Yeti? Agora eu cumpri com o corpo. Menos um. Knight, cuidado com as armadilhas de fogo que eu tô deixando. É, armadilhas de fogo não tá ajudando muito isso, viu, Pedrux? Ai. O que foi isso? Tá passando na minha frente. Calma aí. Pera. Knight, olha aqui. Por que ele tá aqui do nosso lado? O que aconteceu? Cadê o Mendraque? Tá aqui. Cara, quer dizer que esse bicho veio pra cá? Cadê vocês? Não é nenhum dele. Calma. O Frasco não tá no Render. Eu cheguei. Eu acabei com ele aqui agora, mano. Cadê o monto de gelo? Ele sumiu da minha frente. Acabei aqui. Vem, Mendraque. Acabei de chegar, mano. Acabei de chegar. Calma, que eu cuido dele. E aí, velho. Calma. Nossa, vai. Mano, ele tá explorando um monte de bicho, velho. É um bicho tudo louco. Ai. O que que isso se transformou? Sai daqui. Pedrux, Knight, esse bicho tem muita habilidade. Relaxa. Tá tudo bem. A gente tá quase finalizando eles. Ai, calma, mano. Mas o problema é esse... O problema é esse bicho aqui, velho. Cara, eu tô... Tá complicado, tá complicado, tá complicado, tá complicado, mano. Eu tô gastando muita energia com esse bicho. Vamos recuar, vamos recuar por enquanto. Ah, Madrax, você não tá bem. Vamos lá. Vamos recuar, recua, recua, recua. Rápido. Tuta, daddy, cata. Tuta, Tuta, Meu Deus, o que quer ser nova? Toma cuidado Calma, calma, calma Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou tentar ir pra cima dele Vai, 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 eu vou atacar a distância Ele usou o terremoto de novo, toma cuidado, Nike Calma Meu Deus Ele tá focando muito em cima de mim Calma, Nike Eu não sei Eu não sei se eu vou aguentar por muito mais tempo Era ter a Nike Vendrak me ajuda Consenta, Drake Você precisa de mais O que é isso? O que é isso? Você é uma decepção para a família Ao invés dos poderes das trevas Você despertou essa habilidade inútil Inútil igual a você Light O que aconteceu com o Endrak? Ele tá assim Eu não sei, ele tá muito estranho Tem alguma coisa errada acontecendo com ele Cara, pra mim acabou Minha perna já era Pera Cê, 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 cê tá vendo aquilo O que? O que tá acontecendo? Por que o olho dele tá vermelho? Eu não sei É drag, age Não é normal isso Não é magia Não é magia do bem Pedro, isso é magia proibida Isso é magia das trevas O elemento dele não é esse A sua alma é minha Acabou pra você Cê, criatura fraca Verme Morra bem aqui na minha frente Mendraque? O que que tá acontecendo com você? Mendraque? Para com isso Mendraque Acorda Que isso? Não sei o que é isso Se afasta, Tedrus Vai, Drac, acorda Por favor, vamos, cara Será que ele vai ficar bem desse jeito? Eu não sei Já faz muito tempo que ele tá assim Não, calma Vai dar tudo certo Eu tenho quase certeza que sim Drac, acorda É, a gente tem que dar tempo pra ele mesmo É, onde exatamente a gente está? Eu não sei Você tem um mapa aí? Não, não tenho Eu perdi naquela batalha Ei! Eu... Drac, você acordou Que legal! Ai, acordei, mas o que aconteceu, velho? Parece que eu dormi por dias, horas Não sei Não, só foi algumas horas Relaxa Nossa, ainda bem que você tá bem, cara Espera, você não tá muito machucado, não? Você tá com dor de cabeça? Não, eu tô de boa, mano Eu só tô Ai, que bom Eu só não me lembro o que aconteceu O que que aconteceu exatamente? Por que eu tô deitado? Por que a gente não tá voltando contra um monto de gelo? É, calma Você não lembra de nada, né? Não, eu lembro que a gente foi derrotado E, tipo, ele derrotou a gente A gente desmaiou Você não se lembra Do seu olho ter ficado vermelho E você ter usado magia proibida, né? O meu olho vermelho Mano, que que olho vermelho é você, mano Não fala disso agora Como não fala disso agora? Eu tava usando A gente combinou Não, não combinamos nada Eu preciso saber disso O cara tá usando magia proibida Isso afeta tanto a mim Quanto você, quanto ele Se alguém descobrir Eu já falei pra você Não se preocupar com isso Mas eu... Pera, 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 pera Eu tava usando magia proibida Nesse mundo Existe três magias Elementar Sagrada E proibida Elementar Com magias de fogo Terra Raio Vento E água Sagrada Com luz e cura E a proibida Com a magia das trevas Sendo que apenas assassinos Extremamente poderosos São capazes de usar ela E ela é usada apenas Pra afundar o mundo nas trevas E é por isso que ela é proibida Ah, eu lembro que o meu pai É o único que consegue usar Esse tipo de habilidade De magia das trevas Tanto que É por isso que ele é tão temido Mas Eu nem imaginava que eu ia conseguir Usar uma magia dessa parecida Não É lógico que você ia usar Vocês tão brincando com a minha cara Vocês tão brincando Tá na sua genética Mas esquece todo esse assunto A gente tem que voltar pra federação Bom, independente do que aconteceu A gente tem que comemorar Nós conseguimos A primeira missão A gente conseguiu derrotar aquela criatura É verdade É verdade Foi difícil Mas deu certo, mano Então a gente tem que voltar pra federação E falar lá com o professor, né Com certeza Exatamente E tudo graças ao Drak Ah, tá Então É aqui que você começa Já a defender o seu Rapaziada Na moral Na moral Não foi mérito de ninguém Nós conseguimos derrotar esse bicho Vamos Logo montar alguma fogueira Vamos montar com a federação Que eu preciso descansar, mano Não tô muito bem ainda Então vamos Cara, acredito que a gente tá distante Então A gente vai ter que acampar no meio do caminho A gente tá muito longe, eu acho Por que que o alarme tá Tá tocando O que que tá acontecendo Eu não acredito O que que aconteceu aqui Mas o que eu acho surpreendente É ninguém tem invadido a federação Até hoje Pô, isso é verdade, mano Mas não faz sentido Por que que ninguém Nem da minha família Nem nada do tipo Tentou invadir aquele lugar Você por acaso sabe Quem que é o líder da federação? Não Você sabe, Matt? Não Não faço a menor ideia Quem que é esse tal líder? Se vocês soubessem Vocês iam entender Por que que os vilões Não invadem aquele lugar Tá Mas você sabe quem é? Na verdade eu também não sei Mas eu já fiz algumas pesquisas E realmente é muito difícil Encontrar informações sobre ele Tá, mas ele é tão forte assim Pra todo mundo ter medo dele? Olha, alguns anos atrás Teve uma tentativa Umas pessoas meio aleatórias De invadirem Isso nem foi noticiado muito bem Mas é tratado como Uma teoria da conspiração Dizem que ele acabou com 100 bandidos em 5 segundos Ele é tão forte assim Isso é interessante Pô, eu ia falar isso agora Vai ser da hora enfrentar ele Não, mas esquece essa ideia De enfrentar o líder da federação Ele vale por um exército inteiro Vocês não teriam a menor chance Aí que ficou mais da hora ainda Aí que ficou mais da hora ainda Essa situação Pô, então Essa é uma parada Eu não sei usar magia Eu não sei o que acontece Você não sabe usar magia É algo tão básico Mas eu não preciso Não é como se eu precisasse Entendi Mas é porque A minha família inteira sabe Meu pai Minha mãe Só que Eu simplesmente não desenvolvi isso Então você é o único fracassado Da sua família Eu sou fracassado Que é isso, drag Parou, parou Mas é verdade Mas é verdade Eu não sou fracassado Na verdade Eu sou o mais forte deles atualmente Ah, e não sabe usar magia Eu não preciso disso Pra lutar E você viu disso É, acho que um dia A gente vai descobrir Vamos ver se você realmente Aguenta magia Mas assim, né Causando Magiazinha proibida Magiazinha proibida Mano, vocês tão falando um negócio Que eu nem sei Se realmente é verdade É, ah tá Eu estaria mentindo E o seu Né 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 o que, velho Qual que é o problema, mano O Pedro só fica do meu lado Porque ele é meu amigo Ele me conhece há tempos Enquanto você Não conhece ninguém Eu não preciso Não precisa? Meu objetivo vai além disso Vai além do que fazer amizade E qual que é o seu objetivo então, né Não importa pra você Isso agora Mas por que que você Membro de uma família de assassinos Decidiu entrar na federação? Mano, eu acho que eu já falei pra você isso Não é porque simplesmente O velho Já não bate eu ter saído de casa Abandonado toda aquela vida Que eu tava passando com ele A minha única intenção É ganhar meu dinheiro Talvez conhecer alguma garota no futuro Não me passou em nenhum momento Na minha cabeça Que bater de frente com o líder Porém Foi por isso Que eu simplesmente Saí da casa dos meus pais Não tava lidando bem com eles E decidi entrar na federação Pra ganhar dinheiro E sair da pobreza Que eu tava Moro numa casa Cheia de barato Porque tudo tá ligado Ah, entendo Então não é tão diferente de mim Só que o meu problema era com Outra pessoa Mas já foi Pelo menos E você O que que tem? O que que tem? Você tem um objetivo também? É, exatamente É verdade, Pedro Eu nunca perguntei isso pra você Qual que é o seu objetivo Na federação? Ah, eu não sei Eu Não tenho muito bem um objetivo É que eu queria passar mais tempo Do lado do O que é isso? Que explosão foi essa, mano? Foi na direção da federação, Drak Não é possível Não é possível Não é possível Será que aconteceu alguma coisa? Alma, volta aqui Drak, espera Drak Drak Por que ele continua sendo tão idiota assim? A gente é um time Ele não tinha que estar fazendo isso Tão rápido Drak Você não tá vendo nenhum brilho? Não, não O negócio é ir pra federação Vambora Tá nessa direção ainda Mano, eu não acredito O que que aconteceu, velho? Essa explosão na federação do nada Tá cheio de monstro na rua Meu Deus Tá tudo pegando fogo O que que aconteceu na federação, mano? Quem invadiu? O Pedro que falou que era o lugar mais seguro de todos Não é possível Mano, tá cheio de monstro aqui O que 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 tá acontecendo? O que que aconteceu com a federação? Não, esses monstros não eram pra tá aqui Zumbi pra todo lado Calma, calma, calma Eu preciso chegar o mais rápido possível Pra entender o que tá acontecendo aqui, velho Meu Deus do céu Meu Deus, mano Tá tudo, tudo pegando fogo Tanto de... Esses monstros Esses monstros São da minha família Não, isso não pode Não pode tá acontecendo isso Isso não pode tá acontecendo Não é possível Se eles tiverem feito isso Eu nunca vou perdoar eles, velho Nunca vou perdoar Peraí, eu consegui entrar na federação Alô? Alguém tá aqui Alguém tá aqui? Eu tô... Eu tô... Tem alguém vivo? Alguém O que foi isso? O que foi isso, mano? Eu acho que eu... Peraí, eu tô chegando Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô te ouvindo Cadê você? Achei, achei Você tá aqui O que aconteceu? Você tá bem? Não chega perto de mim Não chega perto de mim Calma, eu quero você Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Eu não quero saber Eu não quero sua ajuda Por causa da sua família de bandidos Olha o que aconteceu com a federação Isso é culpa sua Mas eu não fiz nada Eu nem tava aqui Eu tava lutando contra um monte de gelo Foi a missão que você me passou Eu não tava aqui A sua família acabou com esse lugar Eu não quero você perto de mim Não chega perto de mim A minha família não tem nada Eu não faço parte da minha família Faz anos que eu não vejo eles Eu não sei o que aconteceu Eu não tava sabendo de nada sobre isso Não fala Não fala isso agora Agora não adianta Você vir ficar tentando Dar desculpa pra cima de mim Eu sabia que eu não devia ter te colocado Você só tá aqui dentro dessa federação Por causa do meu chefe Se eu não fosse por isso Você jamais teria entrado aqui Mas eu... Não chega perto de mim Mas se o seu chefe Foi o seu chefe Que te deu ordem Você acha que seu chefe O cara mais poderoso De toda a federação Achasse que eu fosse um culpado Um cara que quer estragar tudo aqui Ele iria me aceitar Não iria me aceitar Se ele achou que você se curou Se ele acreditou naquele teu papinho Mequetrefe De que você tinha virado uma pessoa do bem Eu não sei Só sei que foi ele que mandou E eu avisei várias vezes E olha o que aconteceu Ninguém tá mais vivo Tá tudo estragado Tá tudo quebrado Tudo por sua causa E a sua família de bandido Calma, calma Eu quero te ajudar Sério Eu quero te ajudar Não, não Não chega perto de mim Não chega perto de mim Não quero sua ajuda Olha, calma, tá? Eu posso te ajudar Eu tenho uma magia Que pode te curar Calma Só me dá uma chance De te ajudar Meu Deus, o que é isso, Pedrux? Tem muito monstro aqui Não, você tá olhando os monstros? Eu nem ligo pra eles Pedrux, olha essa coisa lá atrás A federação foi destruída Tá, a gente tem que tentar Encontrar o Mendraque Cadê ele? Pedrux, por que tem tanto bicho aqui, cara? Eu também tô tentando entender Olha a federação Você viu aquilo que spawnou ali atrás? O quê? Aquele bicho gigante de perro Meu Deus, mano Faz o seguinte Ele parece perigoso Não, foca em procurar o Drac E eu cuido dessa coisa Você quer aquele machado, né? Tá, com certeza quero Oi, monstrão Acorda Porque agora eu vou acabar com você Tá, ok E como que eu enfrento essa criatura? Aparentemente Não vai ser tão fácil Calma Deixa eu analisar Ele tem uma espada nas costas dele Beleza, é só ignorar os outros E focar completamente nele Droga, que a entrada tá muito destruída Eu vou precisar ir pelos fundos Drac Cadê você? Pera, que bicho é aquele? Que isso? Nossa, não tem ninguém aqui pra me ajudar Eu preciso enfrentar ele antes que ele entre dentro da federação O Drac tá ali dentro Meu Deus, ela já entrou ali dentro Tá, acertar o corpo dela não funciona Mas por outro lado, na cabeça, sim Você vai ver o que é destruição Tá, esse termoto não funciona muito contra ela Então será que você é imune a esse ataque aqui? Beleza, é só acertar Beleza, tamo indo Eu acho que eu acho que ele tá quase indo embora Opa, esse ataque é novo Ok, mas tá na hora de se me dropar esse machado Agora, vamos Beleza, ok Isso não foi tão complicado Agora você vai me dar esse machado, né? Não só o machado Como também o capacete Perfeito Tá, agora eu tenho que ir lá procurar o Pedro e o Drac Morre, 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 morre Quase lá, foi Caraca, que isso? Ela droppou as escamas dela Isso pode ser útil Mas tá, Drac, eu vou te procurar agora Mano, eu não acredito nisso, velho Ele não tá me dando resposta de mais nada Será que ele tá respirando ainda? Não Não, não, não Eu não acredito nisso Mano, você não pode morrer, velho Você não pode morrer Você é o nosso professor, velho Você ficou encarregado de cuidar da gente Começaremos o primeiro teste Que será o que... Sejam todos bem-vindos à casa Acha que daria conta de mim? Será que tudo isso realmente é culpa minha? Será que... Não tem outra explicação, né? A minha família Que fez isso tudo Eu já não sei mais o que eu faço Eu tenho medo de acabar machucando os meus amigos com isso Por causa da minha família Acho que a melhor escolha que eu tenho é Abandonar tudo Drak... Drak... Ô... Knight, você conseguiu? Consegui, tá tranquilo É... Cadê o Drak? Eu não sei, eu tô procurando ele por toda a federação Tá... Cara, esse lugar tá destruído Tá, então vamos fazer assim Vai pra... Aquela direção ali E... O Drak tá ali! Drak! Ô! Cadê você? Volta aqui! O que você tá fazendo? Drak, volta! Oi O que aconteceu aqui dentro? Foi tudo destruído Deu pra ver, né? Sim, mas você não encontrou alguém aí? Encontrei, mas já tá morto O nosso professor morreu Pera... Sério isso? É sério Tá tudo destruído Mas cadê ele? Eu tenho magia de cura Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa pra ele Não adianta, eu já tentei também Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Usei todas as magias de cura que eu tinha Mas... Não deu ele Tá morto E pelo que ele falou Foi a minha família que destruiu tudo isso aqui E a sua solução é essa Você só tá indo embora E você quer que eu faça o quê? O cara morreu A minha família destruiu tudo isso aqui O que eu posso fazer? Vocês querem que eu fique perto de vocês ainda? Pra poder matar vocês também? Não, é consequência Não, nem começa com isso Esse protagonismo que está tendo de você desde sempre Aqui com as suas consequências Consequências? Consequências do quê? Eu acabei de matar o nosso professor Destruí a federação inteira Isso tudo porque eu sou dessa família De assassinos Se eu tivesse morto Nada teria acontecido Com certeza eles estão atrás de mim Talvez Você devesse estar morto mesmo Eu sabia que nada de bom Ia vir de você e da sua família Aí, pode parar que esse papo aí Vocês dois Igual a sua, né? Você tá abandonado Não tem magia de nada Eu imagino que você também Deve ser um rejeitado pela sua família Não preciso deles pra viver Diferente de você E quem disse que eu preciso deles? Então é isso que a gente vai testar agora A gente vai testar então Vai ser eu Contra você Você tem certeza que um cara sem magia nenhuma Vai conseguir ganhar de mim? Você não sabe do que eu sou capaz E você vai sofrer isso agora Então vamos ver então Do que você é capaz, Nath Então beleza Vai ser eu Contra você Agora É perfeito Você não vai fazer nada contra ele Ah, então você vai defender ele também Óbvio, né? Bem esperado vindo de você Mas não tem problema Com magia ou sem magia Eu vou acabar com vocês dois Nath, são dois contra um Dá tempo de desistir Não, é claro que eu não vou desistir Porque se eu perder pra vocês dois Minha vida vai deixar de fazer sentido Ok Então você vai ter que me enfrentar primeiro Que? Não Pedrux, você tá ficando maluco? Cala a boca, Drac Desde que a gente era criança Você sempre me protegeu Mas... Mas nada Eu não sou o mesmo Pedrux de antes Ai, para Para de fazer isso Por que você tá fazendo isso comigo? É isso que acontece com quem mexe comigo Ai, para com isso Tá doendo Para Socorro Alguém me ajuda Você não tem amigo, seu merdinha Agora toma essa Socorro, alguém Qualquer um Me ajuda Por favor É, eu sabia Ninguém vai me ajudar Eu não tenho amigos Eu tô sozinho E isso Ainda bem que começou a chover Ei, você? Ai, você que tá de roxo Pode vir pra cá Pode vir Confia em mim Olha, tá tudo bem agora, tá? Pode deixar que eu cuido dele Ah, enfim Agora mais um merdinha no meu caminho Quer saber? Toma essa Ué Por que minha magia não tá funcionando? Por quê? Porque essa é uma magia de fogo Não vai funcionar nessa chuva Mas os meus raios vão Pedrux, isso não faz sentido pra mim, mano Mas... Calma, cuidado Meu Deus Seu desgraçado Chega da conversa de vocês dois Deixa o seu amigo fazer alguma coisa de útil Pelo menos me enfrentar E morrer Dignamente Morrer Você vai ver quem que vai acontecer com você agora Lennox, calma, calma, calma Não briga com ele Calma, deixa que eu resolvo isso Não, Drax Eu decidi Eu vou acabar com esse otário Por que que você tá fazendo isso? Eu preciso fazer isso Você tá defendendo alguém Que pode acabar com nós dois Você não entende isso Eu tô tentando te ajudar, cara Me ajudar em quê? Ajuda o seu amigo Que tá usando magia proibida Você sabe muito bem Que se isso dominar ele Ele vai acabar com esse mundo inteiro Tu realmente não entende os perigos Que ele pode causar pra todos nós O Drax é muito mais poderoso que você E eu quero ainda conversar com você, cara Para com isso Não, peraí Eu não tô te entendendo Qual que é essa fita de Ele é mais poderoso que eu? Eu não me importo dele ser mais poderoso Eu tô falando do perigo que ele oferece E você não tá nem ligando pra isso Pensa um pouco Para de defender o seu amigo E pensa nos perigos que ele pode causar Olha o que ele fez com o professor E você é um cara que tem que aprender a confiar mais nos amigos Esse é o problema Como que eu vou confiar nele? Quem usa magia proibida nunca virou uma pessoa do bem Só aprendeu a destruir o mundo E eu tenho certeza que ele vai ser o próximo a fazer isso Porque isso tá acontecendo Isso é culpa minha realmente Eu não queria nada disso Para de fugir e enfrenta essa batalha Você não tá entendendo dos perigos que ele pode causar pra isso Eu ainda tô pegando leve com você Calma que a gente conversa Não Que conversa é essa? Essas magias fracas você sabe que não vai me afetar Entenda Ele é um perigo Então toma cuidado com o seu amigo Se você quer proteger ele Tenta entender Que ele não consegue controlar isso Pô, seu braço deve tá doendo bastante né? Tá sim, ele queimou muito meu braço Mas obrigado, você me ajudou bastante lá Não, relaxa Não precisa me agradecer não Da próxima vez que eu vê ele eu acabo com a raça dele Você acha mesmo que ele vai mexer com você de novo? Você deu uma lição nele É, você tem razão Ele não vai mexer comigo Porque ele não é louco Mas, então Eu acho que eu vou indo Porque, né Seu pai não tem ninguém aqui em casa Eu vou achar meio estranho um garoto de rua tá aqui Não, calma, pera Suas roupas tão meio acabadas né? E você me ajudou bastante agora Calma aí, eu já volto Não, mas Pera aí O que você vai fazer? Pera aí Eu tô caçando Tá, não vale olhar, tá? Tá, eu tô de costas Eu posso virar? Pode Tá, o que você tem aí? Eu espero que você goste disso aqui Isso é pra mim? Aham Você tá falando sério? Essa camiseta é muito linda Eu tinha visto ela esses dias numa loja Isso é pra você ter me ajudado Muito obrigado Caraca Que da hora, Pedrux Pô, muito obrigado mesmo É a primeira vez que uma pessoa tá me dando um presente Isso pode marcar o início da nossa amizade, então Então, essa é a sua fraqueza, né? Então, agora, sim Você tem que ficar aqui Para! Entendo uma coisa Você vai ver agora o que o seu amigo é capaz Pedrux, Pedrux, você tá bem? Como é que você tá? Ai, tá doendo muito Desculpa, Drac, eu não consegui te proteger Calma Você pode achar que nunca me protegeu Mas você foi o primeiro amigo que eu tive E sempre tava comigo quando eu precisei Pra mim, isso já basta, Pedrux Eu fico feliz em ouvir isso, Drac É por isso que eu gosto de você Também gosto muito de você, Pedrux É sério? Claro Você é o meu melhor amigo Ah, ok Enfim E aí, Knight Agora É a minha vez Vem pra cima Vamos ver como é que você lida com uma magia de ataque de verdade agora Ah, eu não me importo com magia Você sabe que isso não me aperta Agora vamos ver como você lida com o meu machado Será mesmo? Você é muito lento, mano Muito lento Opa Eu duvido você acertar um golpe em mim, Knight Você é muito, muito, muito lento Vem pra cima, Knight Vem me pegar aqui Uai, pra quê? Você tá fugindo E até agora Vem me pegar Foi só cócegas Quando você vai começar a dar dano de verdade, hein? Pode vir me pegar, mano Vamos ver se você é capaz mesmo de chegar perto de mim Opa, você tá aí ainda, Knight? Eu tô aqui, ó Calma, calma Eu tô aqui Então é desse jeito que você vai lutar? Bom Seu amigo ainda tá ali Quem sabe eu finalize isso tudo de uma vez por todas E aí? Tem certeza que você vai continuar? Tem certeza que você vai continuar? Se você tocar um dedo nele Eu juro que eu te mato Então luta que nem homem E para de fugir Então se é isso que você quer? Vamos finalizar isso de uma vez Perfeito, que seja assim Eu perderia pra um cara que não sabe usar magia Você subestima demais os meus poderes Isso é só porque você vende uma família privilegiada com eles, né? Privilegiada? Vai me dizer que não? Como? A sua família inteira, Black? Desde o berço Todo mundo com a maior facilidade Em pegar magia Inclusive das trevas Facilidade? Você não sabe Ai, droga Você não sabe 1% do que aconteceu na minha vida inteira Todo esse tempo que eu passei junto com a minha família E os motivos por que eu fugi deles Não é importante eu saber dessa história Eu só sei do que eles são capazes Do que eles fizeram O que a minha família fez? O que a minha família fez? Se eu falar isso, mano Eu acho que eu tô entendendo A minha família te fez algum mal, né? Bala sua boca Eu tô entendendo agora Eu tô entendendo muito bem O porquê que você nunca gostou de mim O porquê que você sempre teve essa birra em cima de mim Mas tudo bem Eu vou acabar com isso aqui agora Vamos, Knight Você não era forte? Você não era poderoso? Se eu continuar assim, isso não vai dar certo Só tem uma maneira Cadê você, Knight? Não foge, não foge Volta aqui Agora você tá... Sentindo... Sai daí Então, isso é o seu ponto pra... Sai daí agora! Eu sabia que todo mundo tem um ponto fraco Knight Me desculpa por isso, mas É o único jeito de mostrar o ponto, ele é mal E o que ele vai fazer? Eu não vou repetir Mais nenhuma vez Eu já falei uma E eu já falei duas Sai de perto do Pedrux Se você tocar um dedo nele Eu acabo com você Diga a Deus, pessoal Mata aí Mata, mata Eu acho que você não tá entendendo, né? O seu maldito Se você tocar um dedo no Pedrux Eu te mato Bem pra cima Vou acabar com você aqui agora Uma magia, uma magia ou não E aí, Knight? Você não vai destruir esse mundo Eu acho que você já viu isso de algum lugar, né? É, pois é Só que agora eu tô pronto pra enfrentar isso É isso Eu sempre quis enfrentar isso pessoalmente Agora eu tenho certeza que eu sou capaz Eu vou acabar A sua alma Agora Vai ser minha! O que? O que que é isso? Faz o que? Eu vou acabar com tudo Eu vou matar todo mundo Eu vou Eu vou Chega! Eu vou acabar com o Ticacora O que? Não Não é possível Você só sabe fazer isso, Knight? Vem, Knight! Não! Você não queria ver a magia das trevas? Magia proibida de perto É sua chance Não foge Não foge, garotinho Já falei De vou te matar, Knight Foi esse, Knight, agora O poder da magia proibida Eu Eu não percebo Por que você tá se tornando? Se liberta disso Eu tô muito bem assim Muito bem assim Venham, venham, venham! Não Tá Eu vou ter que acabar com ele Enquanto ele não me mata Como é que eu vou fazer isso? Ah, os servos não são tão fortes Mas se ele continuar atacando essa magia Acho que eu vou morrer de vez Legal Se for pra morrer assim Pelo menos eu vou me juntar a eles Opa Parece que aquele ali já é um peso morto O que você tá fazendo? Eu cuido de você depois, tá? Não Nem pensa nisso Drac Não faz isso Você não vai matar o seu melhor amigo, vai? Você não queria fazer isso? Não era seu plano desde o início Matar ele? Eu vou fazer um favor pra você, Knight Você devia me agradecer Agora vê se some daqui Porque senão Igual com ele Eu vou roubar a sua alma também Ai, ai, ai Parabéns, irmãozinho Tô vendo que você finalmente despertou, né? Mas ainda tem muita coisa pra aprender Quem seria você? Como você não se lembra do seu irmãozinho feio? Feio Eu nunca vi você na minha vida Mas é lógico que você não viu Você sempre ficou isolado Porque você é um inútil Que nunca soube nem usar magia proibida Sempre dependendo de raios Trovões Ou seja, um imprestável Eu acho que eu posso Deixar esses dois pra depois O meu alvo Agora é você Bom, muito bom Bem que o papai disse que isso ia funcionar Ah, e você aí no chão Qual o seu nome mesmo? Eu Eu sou O Knight Prazer, Knight O meu nome é Fiori E me desculpa aí Pela bagunça que meu irmão causou Agora eu vou levar ele de volta pra casa Né, irmãozinho? Você é o Fio? Sou eu sim Eu te conheço? Você não se lembra de nada Olha pra mim Você acha de verdade Que um ser angelical Como eu Iria lembrar dessa sua cara De papaca Vambora, irmãozinho Vambora daqui Ai Meu Deus Meu braço Que que aconteceu aqui? Que circo é esse? Que que aconteceu? Ele sumiu? É, pois é Cadê o Drac? Igual o Drac Ele se foi Se foi como? Você matou ele Não Não cheguei nem perto disso E eu tenho certeza que você escutou tudo o que eu disse Não, eu não escutei nada Me conta o que que aconteceu O irmão dele apareceu E levou ele Alguém da família do Drac Tava aqui perto É, pois é Alguém que eu não gostaria de ver de novo Tá, mas como que você deixou ele ir? Como que eu deixei ele ir? Cara, você realmente Foi afetado pela nossa batalha Tu não viu O que aconteceu Simplesmente não lembra de nada Você não lembra do que eu disse Segundos depois Antes de eu atacar o seu braço Eu entendo uma coisa Você vai ver agora O que sua amiga é capaz Eu só lembro de você atacando o meu braço Exatamente O seu melhor amigo Se deixou de novo Levar pela magia proibida E ele simplesmente Quase Te matou Não só a você Mas a mim também O Drac nunca faria isso Não É que você Tem essa De favoritismo com ele Pra você Ele nunca faz nada de errado Você ignora a história da família dele Você ignora tudo o que ele mostrou até agora Porque você simplesmente Não sei Você tem uma afeição por ele Que eu nunca vi Na minha vida Bom, até agora eu confio nele Porque olha só o meu braço Quem fez isso com o meu braço Foi o Drac agora? Fez intenção? Você entendeu tudo que eu quis falar? Não, né? Porque você nunca tá ligado Pra você É só o Drac, Drac Tem que proteger o Drac Tem que ficar com o Drac Mas você não enxerga O perigo que ele traz pra gente É o seguinte, ó Chega Eu não vou perder tempo aqui com você A federação tá destruída Você falou que o irmão dele chegou Então é óbvio que você tava errado nessa história Foi o irmão dele que fez tudo isso Não foi ele Se não fosse o irmão dele Você estaria morto agora Assim como eu Não teria nada Pra nós dois Digamos que o que você falou até agora Seja verdade Você acha mesmo Que o Drac controla aqueles poderes? Por que você acha que eu queria conversar com você? Eu não queria que essa batalha tivesse ido longe Agora o Drac tá sumido Não sei o que aconteceu E ele não controla nada disso A última coisa que ele precisava Era dos amigos dele lutando assim Você não tá entendendo mesmo, né? Eu fiz aquilo Pra te mostrar do que ele é capaz Eu falhei Beleza Eu ataquei mais forte do que eu deveria Não foi minha intenção Mas é pra você entender O perigo Que ele consegue causar Pra nós dois Pra federação Se ele não Controlar Esses poderes Quer saber, ô Knight? Vê se me deixa em paz Eu vou procurar o Mandrake E eu vou ajudar ele E tu vai fazer o que sozinho? Você tá maluco? Não te interessa Você não conseguiu nem me enfrentar Você vai enfrentar a família dele Não, você é idiota sim Então é assim que você vai lidar, né? Vai lá Roge E quando você morrer Deixa pra lá Não vai adiantar falar com ele Ah, velho O papai com certeza vai me subir de carro na família Depois de trazer o Drac pra casa Sério, que bom que eu consegui te encontrar Antes de você dominar esse poder Se fosse diferente Talvez eu nem teria chances Se bem que você sempre foi teimoso, né, irmãozinho? Nascer em uma família de assassinos E depois fugir pra ser um federado em Graovine Poxa vida Você é uma decepção, meio Por que você parou de andar? Hã? Desgraçado O que? Eu, eu acho que eu não vi Desgraçado! O que você tá fazendo aqui? Pra onde você me trouxe? Pra lugar nenhum Tá na hora de ir pra casa, irmãozinho Federação Foi você que fez tudo isso Eu não acredito em você Foi você que fez isso tudo na federação Talvez, quem sabe Maldito! É por isso que eu te odeio E daí, mano? Você acha que você tem chance comigo? Eu não acho Eu tenho certeza Eu vou acabar com você E levar a sua cabeça pra federação Ai, ai, ai Ai, irmãozinho Acho que eu vou ter que pagar pra ver O que que aconteceu aqui? Tá tudo esburacado Pegando fogo E cadê todo mundo? O que que tá acontecendo? Pera aí um minuto Vendrak 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 Vendrak, é você O que que O que que tu tá fazendo aqui? O que que O que que rolau? Cadê o Knight? Cadê o Pedrux? Foi você que fez isso? Por que que Por que que tá tudo destruído? E por que que você não tá me respondendo? Vendrak, fala comigo O que que tá acontecendo? Vendrak O que que é isso? Meu Deus Vendrak, por que que tu tá fazendo isso? Eu te acolhi aqui Não foi o Vendrak Que? Você tá vivo? Ô, cadê o Vendrak? Não foi ele que destruiu a federação Que? Como assim? Não Como vocês chegaram até aqui, Knight? Não faço ideia de como começar a te resumir isso Mas eu tô feliz que você esteja bem É que É que eu falei muita coisa horrível pro Vendrak E eu acho que ele não é realmente o culpado Mas eu tenho que ter certeza disso ainda Nós temos um grande problema Que problema? O Vendrak foi levado Levado? Como assim levado? Aconteceu muita coisa Mas, em resumo O irmão levou ele E era como se o irmão controlasse ele de alguma forma O quê? Mas a gente precisa ir atrás deles rápido Vai sozinho Eu não vou ajudar você Tá Perfeito, então Eu não preciso de fraco comigo Cadê o Pedrux? É, Pedrux! Mendraque! Ai Eu ainda tô machucado pra caramba Meu Deus Ai Pedrux! Mendraque! Fraco? Não Ele não me chamou de fraco Até agora ele vai ver Eu vou ter que ajudar ele Eu tô com medo Eles Eles vão matar Irmãozinho Tá afim de brincar? Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Você não vai me responder, irmãozinho? Eu quero te ajudar a despertar a sua magia Confia em mim Você não tá mentindo, né? É claro que não Vem comigo Pode entrar Irmãozinho Ok Vamos lá Vou despertar a minha magia, né, irmão? Por favor, não, não Eu não aguentava mais passar todo dia por isso, Pedrux Nossa, isso é muito pesado, Draco Mas o que aconteceu lá dentro? Bom, eles faziam alguns experimentos pra deixar meu corpo resistente a venenos, doenças E até mesmo imune a alguns tipos de magia Isso explica do porquê você ser tão forte É Mas foram dias difíceis Relaxa, irmãozinho Está tudo indo muito bem Sabia que isso é uma tradição da família? Quando eu tinha sua idade eu passei pelo mesmo e... Que bom que eu não sou igual aos outros Outros? Ué, os nossos irmãos Que morreram pelo mesmo processo que você tá passando agora Vocês são loucos Quantas vidas foram levadas pela ganância de vocês? Ah, irmãozinho É por isso que o papai te odeia, sabia? E você acha que eu não sei? Você era pra ser a nossa promessa, o garoto prodígio Mas você é um merda que só traz decepção pro papai Você tem compaixão pelos outros Gosta de ajudar os nossos servos Você alguns dias atrás até mesmo apanhou no lugar da empregada Na realidade eu acho que você quer morrer O que eu vou fazer? Eu não tenho saída Será que esse vai ser o meu fim? Eu vou morrer aqui Se eu pudesse usar algum tipo de magia Se eu fosse forte Se eu, se eu, se eu Hã? Mas que é isso? Que merda é essa? O que foi? O que foi? Por que diabos você te plantou essa magia inútil? Magia? Que? Eu não sei o que aconteceu É sério? Essa é a sensação Todas as dores do meu corpo Experimentos Mano Eu tô 100% de novo Ah Que decepção Infelizmente, irmãzinha Você vai ter o mesmo destino que os nossos irmãos Isso é magia Eu sei onde ele vai atacar Eu Eu sei pela primeira vez O que eu vou fazer uma situação dessas Uou Deu certo Mas o que tá acontecendo? Você nunca conseguiu desviar dos meus golpes Desgraçado E agora? Eu preciso fugir Pera Tenho uma ideia Eu consegui Ai, não Nesta altura eu vou morrer O que eu faço? O que eu faço? Essa é a minha chance de fugir Eu não posso morrer agora Eu tenho magia Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Você entra Boa Perfeito Ferro É a primeira vez que ele me chama pelo nome Ele deve estar muito bravo Não Não tem como ele ter chegado aqui tão rápido E no castelo só tinha eu e ele O papai, ele tá em missão Pai Não é isso que você tá pensando Eu Eu só vim dar uma volta É isso É, eu só vim dar uma volta Eu precisava de um pouco de ar Eu sei Tá chovendo e tudo mais Porém Eu gosto da chuva, sabe? É isso É isso, pai É só acreditar em mim Eu não mentiria pro senhor Você sabe disso, né? Pai Pai Chega Pai Pai Calma, calma aí, pai Não precisa ficar bravo Pai Calma Eu posso ficar É que Eu Eu despertei a minha magia Respetou a sua magia? Interessante É, pai Viu? Não precisa ter esse preu... Pai Manda eles pararem Isso é um tipo de brincadeira, né? Pai Decepcionante Escuta aqui Você não é o meu filho Você é um fracasso Um lixo Eu deveria ter te matado Seu fêmea Mas Como você conseguiu enfrentar pela primeira vez o seu irmão Eu vou ter piedade Abaixem suas armas Então Você tem um minuto para fugir A partir de Agora Que tipo de família é essa? Eu só queria uma família normal que me armasse Eu acho que ele já era Vai ser fácil Um minuto Eu não vou conseguir Ele tá certo Eu sou um fracasso Aê Tá chegando a hora 30 segundos Logo agora Que eu sei usar magia Eu vou morrer Vai, vai, vai Falta muito Só mais 10 segundos 10 Mas Eu vou com essa oportunidade que eu sou em todos os dias Talvez se eu for rápido Eu consiga fugir Talvez Eu consiga começar uma nova vida Ganhar dinheiro Conhecer uma garota É isso É isso Tá na hora Sim Que isso Eu não vou desistir Droga Ele vai fugir Oh Como você adivinou Eu acho bom você aproveitar essa oportunidade Senão O que é que vem esse poder? Pera, pera, pera A gente pode resolver isso Ai, que não morre Segura essa Eu... Eu... Eu tenho tênis Eu posso finalmente abandonar esse lugar Ok Eu não sei pra onde eu vou agora Mas eu sei que vai ser pra bem hoje daqui Foi por isso que eu fugi deles Ah, Pedrux Imagina Eu podia ficar bem bravo contigo, Pedrux No meio da minha história Você dormiu, mano Mas ok Você deve estar cansado Bom sonho, Pedrux Agora eu vou embora Acho que é melhor você continuar achando que eu não sei da sua história, Draki Quem sabe eu posso te ajudar no futuro Agora você entendeu, Knight Ou ainda não acredita em mim Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas Olha, dúvida é coisa de gente fraca Eu acredito 100% em você, Pedrux Ah... Ué, que que foi, gente? Fala Qual foi, mano? Nada não Enfim Eu tenho que realmente pedir desculpas ao Mandrake Eu não sabia que ele era tão diferente da família dele Deve ser uma baita de uma má sorte Nascer com um coração tão bom em uma família tão podre Nem fala Mas como nós vamos encontrar ele agora? Eu ia fazer a mesma pergunta Você tem alguma magia de teleporte aí não, mano? Isso seria de grande ajuda e pouparia bastante tempo Você acha que se eu não tivesse, eu não teria usado? Mas talvez você teria usado se o Drakezinho tivesse aqui Mas como sou eu, você não tá nem aí Ah, Knight Não fala dele Se você não tivesse sido protegido do Draka Eu juro que eu te meteria porrada ao seu maluco doente chato Meu Deus, vocês não conseguem ficar um tempinho sem brigar Ai, eu já sei como vamos encontrar ele É sério? Sabe? Brigar realmente não vai nos ajudar Hum, quem começou foi você E como nós vamos achar ele? Isso foi um rugido de dragão? O que é isso? Isso é incrível Dragões existem mesmo Como é que você tá, amigão? Tudo certo, Ice? É, eu preciso que você me ajude a encontrar um assassino Calma, amigão Eu sei que você deve estar ansioso E vocês dois? Venham Podem montar aqui no Ice Ele é gente boa Calma, isso é um dragão de gel Ai, calma aí, bicho Morde ou não? Ué, tá com medo do dragão? Ei, ele não vai te machucar não Fica tranquilo Tá, se vocês estão falando, tudo bem Eu nem tava com medo dele me morder mesmo Preparados? Acho que sim Tô pronto Bora, Pedrux Levanta as borras Vamos lá, Ice Ah, que maneiro, velho A gente tá muito alto Quero um dragão Uhul Achei louco Eu nunca imaginei que eu ia voar em um dragão Uhul Tem certeza que você quer lutar comigo, irmão? Ah, eu vou precisar ser cuidadoso Ele é forte Você vai usar a mente para esse ataque contra mim? Funcionou uma vez E agora eu tô muito mais forte Furtividade Eu sempre odiei essa magia Ah, cadê você? Onde que você tá? Parece Covarde Cara Eu te odeio Mas você não é o único com surpresas novas Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Ai, ai Muito bom saber que agora você consegue lutar contra um clone meu Baita avanço, irmãozinho Eu deveria ter imaginado que você também melhorou Depois de ser enganado pelo seu irmãozinho há 10 anos atrás Eu imagino que o papai tenha te dado um... Corretivo? Não Foi tortura mesmo Hã? Hã? Você nunca mais... Onze paláço do papai Me solta Me solta Me solta O que aconteceu? A minha magia simplesmente sumiu Pelo menos isso era verdade, não é? Hum, 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 hum É só isso que você tem? Que tal eu te mostrar a magia que destruiu aquela federaçãozinha de merda? Aguenta Drac, por favor Ice, velocidade máxima Meu Deus, até a magia do papai ele aprendeu Pode vir com tudo seu merda, eu não tenho medo de você O que? Eu tô preso? Droga, pode vir pra cima Julgamento final Não é impossível, não é impossível Bedouks? Night? E... Pode me chamar de Amazing Entendi, eu não lembro de muitas coisas Mas vocês não precisavam ter vindo Isso é um problema meu Depois você agradece Agora vocês, se protejam Hã? O Ice não vai aguentar por muito tempo Nós podemos ajudar Não, isso é responsabilidade minha A federação ter sido destruída foi culpa minha Só cabe a mim consertar toda essa bagunça Essa magia... Então era você Ice, preciso da sua ajuda, amigão AAAAAAAA Espaço congelante Caraca É tão forte assim, que eu sabia Foi você que criou aqueles monstros de gelo, não foi? Hã? O que aconteceu? Você acha que tem algum amador aqui? Admito que eu tô bem surpreso por você ter sobrevivido ao julgamento final Mas eu te garanto Dessa vez você vai morrer Hã? Hã? Não! 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 Ice! Não! 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 Pedrux! Pode deixar É... Tá tudo bem? Não! Não tá tudo bem Se eu tivesse sido mais cuidadoso Eu usei toda a minha mana pra me recuperar Nem meu ataque mais forte foi capaz de proteger vocês e... O Ice Ah... 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 Acho que a minha mana já era também Ha... Ainda bem que eu não tenho Então vamos começar com você Que? Mas como que ele veio parar aqui? Você vai pagar por ter matado o Ice! Onde é que esse cara está? Eu não consigo me mexer Acho que eu não fui claro ainda Mas dessa vez eu vou tomar todo o cuidado pra si Ok? A presença dele é muito forte É que o meu único objetivo era só levar o meu irmãozinho pra casa Mas infelizmente ele fez o favor de me irritar Não é mesmo, Mandra? Vai se ferrar! Me solta! Você falou que o papai me torturou, né? Agora veja com esses inúteis A verdadeira tortura Não, 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 não! Para! 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 Por favor! Para! Ah, Knight, né? Agora eu me lembro de você Eu matei os seus pais, não foi? Ah, é isso mesmo Essa máscara idiota me lembra daquele lixo do seu pai Eu sabia Foi você mesmo, não é? Você matou os meus pais As pessoas que eu mais amava, não é? Ah, pelo amor de Deus Sem essa conversinha fiada É claro que eu matei E você é o próximo Ah, teu Você tá me irritando! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu venhoだ um Se eu não چair eu não Brother Você vai morrer, igual os seus pais Cala a boca seu merda! Vem bater de frente... Com... ...migo Sai daí! Sai daí Naginash! Sai daí! Foge Naginash! Você vai morrer! Eu te avisei O que você vai morrer? Dch! Ftch! Dch! Dch! Pai! Esse cara... O nível dele está em... Dch! 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 Toma essa! Knight! Me responde! Ele não está respirando! Desgraçado! Droga! Eu preciso fazer alguma coisa! Me solta! Que? Por que você está paralisado? Eu estou conseguindo me mover de novo. Pedrux! Calma, Draco! Eu vou te ajudar! Não! Pedrux! Foge daqui agora! Tá louco? Eu não vou deixar você sozinho! Eu tomei uma decisão! A partir de hoje sou eu quem vai te defender! Fioripe! Não! Se você tocar um dedo nele! Eu juro! Eu juro que eu te mato! Oh... Sério? Essa é a única coisa que eu te peço! Por favor! Cadê o amê? Zinho? Como assim? Quando foi que isso aconteceu? Eu somente saí por alguns segundos! Pedrox! O que você está fazendo? Eu mandei você fugir! Fugir? Do que adianta agora? Em questão de segundos ele acabou com a Mazing! Desgraçado! Ai! Nós não temos escolha A gente tomou uma decisão vindo pra cá Escutem aqui, vocês estão dispostos A entregar suas vidas hoje? Não pensem que vai ser fácil Aquele cara é muito mais forte do que todos nós juntos Como o Mendraque é o prodígio da família dele A nossa única chance de vitória É se ele controlar esse poder Impossível, ele quase matou o Pedrux Quando ele ativa aqui ele fica Igualzinho ao irmão dele Eu tô disposto Ah, mas nem ferrando Cala a boca, Knight Se não fosse pelo Mendraque, talvez hoje em dia eu estaria morto Desde que somos crianças Ele sempre me protegeu Enquanto eu nunca paguei essa dívida Sempre, sempre eu fui protegido E sobre quando ele quase me matou Foi por culpa de uma magia que ele não sabe controlar ainda Mas se salvarmos ele Se o Mendraque aprender a controlar essa magia Ele pode nos ajudar a derrotar todo o mal Que a família dele causa pra todas as federações do mundo Desde quando ele chegou Eu nunca confiei nele Mas... Agora eu tô do seu lado, Pedrux Pode contar comigo Podem morrer se quiserem por ele Mas eu não tô nem aí A minha única intenção é matar o Feoripe Viemos aqui cientes de talvez morrermos lutando pra te salvar Então pelo menos uma vez Deixa eu te proteger Não, não Não, Pedrux Não faz isso Enfim Mas como? Não, Pedrux Não, Pedrux Não, Pedrux Não, Pedrux Não, Pedrux Não, Pedrux Pedrux, por quê? Não, 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 por favor, não. É isso, era esse o rosto que eu queria ver em você, irmãozinho. Um olhar desesperador, de medo, de ver que tudo que é tão precioso pra você é ser destruído. Mas ainda não acabou, eu deixei todos eles vivos, porque o verdadeiro espetáculo tá só começando. Pela sua preocupação de antes, esse tal de Pedrux é importante pra você, não é? Você tá chorando? Mas que ótimo, eu amo isso, e vai ficar tudo melhor quando você for o próximo. Aqueles seus gritos de dor quando eu fazia experimentos com você. Será que eles vão ser iguais? Não, 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 por favor, não, não. Realmente. Realmente, você é o nosso prodígio, a criação perfeita, irmãozinho. Mas lembre-se, se você tentar alguma coisa, seus amigos vão morrer. Vamos lá, você não se lembra dessa magia? A maldição eterna? Você pode me matar se quiser, mas eu vou levar os três pro inferno junto com ele. E aí, o que você pode fazer? Vamos lá. Deixe todos eles vivos, e eu vou com você. Você quer que eu realmente acredite em você? Eu tô falando sério, pode fazer o que quiser comigo, desde que eles fiquem vivos. Hum, eu não sei. O papai me deu ordens de... Irmão, por favor, é a única coisa que eu te peço. Magnífico. Ok, eu deixo eles vivos. Mas eu quero uma prova, irmãozinho. Pera, que? Começando por esse aqui. Prova? Que prova? Eu já falei que você pode fazer o que quiser comigo. Eu quero uma prova de lealdade pela sua família. Então... Teste uma cicatriz no rosto do seu professor. Eu quero lembrar desse dia quando eu olhar pra ele. Não, 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 não. Não, por favor. Vem assim. E também, eu quero que você quebre a máscara desse aqui. Você tá louco? Ela é importante pra ele. É claro que eu não vou fazer isso. Não. Faz agora, Mendraque. Ou quer que eu termine o serviço. Eu não queria fazer isso. Droga, 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 droga. Me desculpem. Pronto, tá satisfeito? Magnífico. E por último... Não, não. Os dois já basta. É louco! Esse cara é um problema. As magias de suporte dele me irritam. Mas ele não pode usar elas se ele tiver um braço a menos. Vai se ferrar, Peoripo. Você passou do limite. Escuta aqui. Você não tem o direito de pedir algo. Eu já deixei todos vivos, não deixei? Além de que o braço dele tem uma armadura. Isso significa que não serve pra nada. Então vamos, Mendraque. Arranca o braço dele. Por favor, ele é muito importante pra mim. Eu não posso fazer isso. Você vai fazer. Ou prefere que eu mate todos os seus amigos. Ok, mas eu posso falar com ele primeiro. Contanto que você arranque o braço dele, pode sim. Pedrux? 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 Eu vou precisar fazer algo agora. Desculpa, Pedrux. Mas eu vou ter que fazer isso agora. Tudo bem. Eu confio em você. Eu vou ter que fazer isso agora. Eu vou ter que fazer isso agora. Ótimo. Eu vou levar isso como troféu. Agora vamos embora, irmãozinho. Mas, por precaução, eu vou te prender. Ainda não confio em você, irmãozinho. Agora sim, vamos pra casa. Eu queria poder passar mais tempo com vocês. Mas se eu estiver por perto, todo mundo vai acabar morrendo. Droga. Sempre. Sempre. Tudo está errado comigo. Mas tudo bem. Obrigado por arriscarem as suas vidas por mim. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. Ok. Vai ser tudo diferente agora. Só, por favor, me esqueçam. Pera. Pera. Eu... Tô vivo? Tô. Night. Pedruxo. Pedruxo. �." Knight! Acorda! Knight! Acorda! Levanta! Knight! Knight! Cê tá me ouvindo? Vai! Responde, cara! Levanta! Eu tô no inferno? É claro que não, seu idiota! Nós estamos vivos! Eu preferia ter morrido. Mendraque se foi. Ai! Calma, mas... Mas por que estamos vivos? O que aconteceu enquanto a gente tá bem consciente? É, isso aí é um mistério. Foi o Draque. Mais uma vez ele nos protegeu. As coisas mudaram por aqui, né? Fizemos alguns ajustes. Eu acho que você vai gostar das novidades. Aposto que sim. Por que paramos? Vem comigo, irmãozinho. Você vai ver. Vem comigo, irmãozinho. Finalmente eu voltei pra casa, pai. Eu sabia que você não ia falhar, filho. Meus parabéns. Agora você... Muito bem, filho. Filho? E não era um verme que você deveria ter matado? Todos vocês, meus soldados! Levantem-se e recebam de prontidão! A minha criação perfeita! Mendraque, meu filho! Que bom que você voltou para casa! Vem até aqui! Olha a cara desse merdinha. Espera que você morra! Olá, filho. Você mudou bastante. Eu não quero que você me chame de pai. Ou me considere um pai. Afinal de contas... Você ainda é um verme. O que você quer de mim? Você vai descobrir em breve. Atenção, soldados! Hoje teremos um banquete! Hoje é festa! Só fala logo o que você quer de mim. Euripe! Leve seu irmão para trocar essas roupas imundas. Sim, meu pai. Roupa imunda? Como você tem coragem de dizer isso do presente do Petrux? Ah, então foi um presente de um amigo seu. Espera, o quê? Você está dentro da minha mente? Hã? Não, 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 não. Você não precisa mais disso. Não, 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 não Eu vou te derrotar Eu vou ficar mais forte Eu juro Eu juro que eu vou vingar minha família Quando nos encontrarmos de novo Eu vou te matar, Felipe Que fracasso Acho que o melhor pra mim é esquecer ele de uma vez O que? Essas informações estão muito estranhas Como que ninguém nunca reparou nisso antes? Que sentimento nostálgico Eu não tenho nem um pouco de saudades daqui E aí? O que você achou da sua nova roupa? Irada, né? Eu mesmo que escolhi Agora sim, irmãozinho Será que algum dia eles vão conseguir me perguntar? Pô, quem será que vai ser o nosso parceiro? Ah, não sei Tomara que seja alguém legal Mas nunca vai conseguir substituir o Mendraque Bom, apresenta vocês a May A nova companheira de vocês E aí? Vai ser um prazer trabalhar com vocês Que? Uma garota? Uma garota? Mas eu acho que alguém gostou dela, hein? Acho que me apaixonei Espero que vocês trabalhem bem juntos E não esqueçam Durmam bem cedo Pois amanhã o treino vai ser pegado Eu quero ver todos vocês aqui às sete e meia da manhã Mendraque, onde é que você tá? A gente precisa de você agora Relaxa Relaxa Eu já tô indo Eu só vim conferir uma coisa antes Tudo bem Só não demora, tá? Tá na hora de voltar Hahahaha Vocês são loucos Quantas vidas foram levadas pela ganância de vocês? Fugir? Do que adianta agora? Em questão de segundos ele acabou com o Amazing Mas não temos escolha A gente tomou uma decisão vindo pra cá Impossível! Ele quase matou o Pedrux Quando ele ativa aqui ele fica... Igualzinho ao irmão dele Se eu tivesse sido mais cuidadoso Eu usei toda a minha mana pra me recuperar Nem meu ataque mais forte foi capaz de proteger vocês e... O Ice É isso! Era esse o rosto que eu queria ver em você, irmãozinho Um olhar desesperador De medo De ver que tudo que é tão precioso pra você se destruir Pessoal soldados Hoje teremos um banquete Hoje é festa! Vai, vai, vai! Falta muito na hora! Ele vai fugir De onde é que vem esse poder? Vai ser um prazer trabalhar com vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri